Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje eu vou mostrar pra vocês vários carros de uma vez só, todos em promoção Black Friday. É Black Friday? Fala. Friday. Friday, Friday. É isso aí, Black alguma coisa. Eu volto já, depois do comercial. Ô, dá a vinheta. Segura aí. Eu vou fazer uma pegadinha, pode? Pode. Então vai. Pode ir ou não? Pode ir ou não? Meu cabelo tá arrumado? Pode ir ou não? Vai. Vai ou não vai? Pode ir. Voltei, século XX do ar, mais uma vez alemão falando e hoje eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, olha aqui, mostra aqui. Aqui não, aqui. Aqui, ó. Você não gosta de me zoar? Não, sério. Vamos mostrar aqui, ó. Vai. Vamos fazer da Fusca, pessoal. Da Fusca, ó. Do Fusca. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os carros aqui pra liquidar, porque ele tá chegando um lote novo e eu quero acabar com esses carros e fazer a Black Friday aí, famosa, atrasada. Mas vai lá, ó. Fusca 1973. Esse carro é muito bacana, tem todas as fotos no site. Então eu não vou poder ficar mostrando um a um, senão não dá tempo. O site vai ficar gigante aí o vídeo. Então, 1973, era 29, foi pra 22, 20 mil pra fechar o mês. Não adianta vir em dezembro que não tem mais esse preço. 20 mil pra fechar novembro. Agora aqui, ó. 8, 5, série exportação, 60 mil quilômetros. O produtor vai te mostrar. Esse carro é sem comentário. Tem que vir ver de perto. Todas as fotos em nosso site. De 38 mil por 35 mil. Impala 2008. Nunca tinha visto e nem imaginava que tinha um Impala 2008. Quanto que é? Quanto que é o Impala, ô meu filho? Ô, Mike, acorda! Puta, ó o cara. Quanto que é o Impala? 58. 58. Então, 55. 55, 55 pra levar. Camaro tá vendido. Mostra essa Alfa que eu duvido você achar outra igual. Todas as fotos de todos os carros que eu estou mostrando estão no site. Entra aí, século XX, antigos.com.br pra você ver as fotos. Esse carro, ele tem um interior azul. É raríssimo. Entra lá, corre lá no site pra você ver o interior desse carro. Não vai dar pra mostrar aqui que tem muito carro. de 45 mil por 35 mil. Isso aí. 35 mil. Uma Alfa dessa você não vai achar por esse preço. R$ 7,9. Acho que é R$ 7,9, Mike. R$ 7,9. Tira esse fone do ouvido, cara. R$ 7,9. R$ 7,9. R$ 7,9 a Alfa. R$ 7,9. R$ 7,9. Isso aí, eu já esqueci tudo. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Passat todo sujo que caiu aqui, que eu troquei a lâmpada. Eu mesmo subi e caiu aí. Então, limpa aí. Depois limpa o Passat. Iraque. Uns falam Iraque. Outros Iraqueano. Passat Iraque. Que é o Iraqueano. Pronto. Interior vinho. 1987. Esse carro é um espetáculo. Tudo original. E é de 25 mil por 20 mil. Com argelano trincando. Eu duvido você achar outro. E um mega histórico dele. De 25 por 20. O Dodge. 1800. Muita gente fala Polara. Mas não é. Depois que virou Polara. História é grande. Todas as fotos no site. De 35 por 32. Não dá pra mexer nesse carro, infelizmente, porque já tá no custo. Então, é isso aí. Escortinho. L1994. 16 mil quilômetros. Os cinco pneus originais de fábrica impecáveis. E um retoque de pintura. Do jeito que ele está de fábrica. Plástico nos bancos. Nosso alho. Tá todas as fotos no site. De 25 por 20 mil por 20 mil. Só final de novembro. Já é dezembro. Acabou. O Fiatzinho Rally. Ele precisa de uns detalhes. Precisa pôr o spoiler aqui. Precisa pôr o pintar o miolinho da roda de preto. É detalhinho pra deixar inteiro. Um legítimo Rally de documento. 80... O Rally, lembra? Se é 80, 81? 81! 81! É isso aí. Não lembro mais nada. É isso aí. De 25 que foi para esse carro. Por 20 mil. 17 mil pra ir embora. 17 mil só esta semana. Virou dezembro. Esquece. Não adianta vir aqui chorando. Lembra que você viu o vídeo de longe. Jeep Bernadão. Quatro portas. Mostra. Não tem igual esse carro no mercado. Absolutamente impecável. De 45 mil por 38 mil. De 45 mil por 38 mil. Gol Turbo. Que tem toda a especificação dele no site. Aliás, não está no site ainda. Vai entrar hoje ou amanhã. É, vai entrar. É, está aí pra entrar. Tem todas as fotos. Precisa, eu mando pelo WhatsApp. O histórico é muito grande. Não dá pra falar. Tem o vídeo dele aí. É só você voltar pra trás que você vai ver. De 28 mil por 26. Só até final de novembro. Você tem dois, três dias. É 28 hoje? Sei lá. O vídeo deve estar sendo postado hoje. 29. Então você tem um dia, dois pra correr. Só esse final de semana aí. De 28 por 26. É isso aí. Não adianta. 25. Não dá. É 26. Fusca, que esse aí eu postei um videozinho amador meu aí. Que no mercado um fusquinha desse aí é na faixa de 80 mil. 85, 78, 75. Aqui na século XX. Olha que carro espetacular. Por 52 mil. Acabou de chegar. 52 mil. Olha o interior feito pela Trocar. Trocar. Verjetinha depois. Que é uma das melhores em conversíveis. Homologada, plenimétrica, tudo certinho. Mike, meu filho, você levantou o vídeo. É isso aí. O que mais? O que mais, produtor? Esqueci. Gostou, pessoal? Então é o seguinte. As prateleiras. As prateleiras? O que tem as prateleiras? Olha essas coisas também. É, as prateleiras a gente vende uns acessórios aí também. Se precisar é só vir aqui. Já pega o seu, já leva e decora a sua churrasqueira, a sua garagem, etc. Pessoal, gostou? Entra aí. Nós estamos localizados no Auto Shopping Global, Avenida dos Estados, número 8000, loja 1105, Santo André, São Paulo. Nosso site, século XX, antigos.com.br. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, século XX, veículos de coleção. Nosso YouTube. YouTube, se inscreva aqui no canal. Você que assiste e não se inscreve, dá uma força, se inscreve. O que é? Ah, é o Baco, o Baco. Espera aí que eu falo do Baco. Você se inscreve aí no nosso canal. Dá um clique no joinha, um clique no sinalzinho. Pra... Sinalzinho? Do sininho. Pra você receber as notificações, beleza? Então ajuda a gente aí, compartilha os vídeos. Você que tem seu carro, quer colocar consignado em nossa loja, tem toda a segurança de shopping. Entre em contato pelo WhatsApp e manda umas fotos. Porém, só me manda a foto se o carro estiver absurdamente impecável, que é o perfil da loja e dos clientes, tá bom? Então é só entrar aí no WhatsApp e mandar as fotos. Quero falar pra você também que meu amigo está pedindo muito. Senhor Baco, Senhor Baco. Nome gozado, né? Nem sei o que é, italiano, o que é? Baco é o nome de Boate. Baco é o nome de Boate. Baco, Senhor Baco. Precisa me enxergar. Lembra que eu postei aí que eu precisava de um mecânico top? Cara, apareceu o pai de uma amigona minha. Cara, é top. Você viu o que ele faz nos carros e a qualidade e o preço mais justo do mercado. Entre em contato aí comigo. O cantimão alemão precisava do Baco, do telefone do Senhor Baco. Ele vai na tua casa, ele resolve carburador, qualquer coisa. Ele é do ABC, então acho que ele vai atender mais no ABC aí, tá? Senhor Baco, um grande abraço. E ó, se der problema em carburador meu, eu denuncio aqui depois, hein? Galera, muito obrigado a todos vocês. Telefone da loja. É, telefone da loja. Eu cansei. Ó, telefone da loja, 393901, que seria de mim, Senhor Julião. 39390147, WhatsApp, 947-016455. Beleza? Quero agradecer a todos vocês, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Que compartilha, que comentam, que compartilham com seus amigos aí. Os que falam groselha também, põe os groselha aí. Põe a groselha. Os que falam groselha também, agradeço a todos vocês porque dá engajamento. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus. Fui, curte aí, não sou de Rock and Rolls e mais.